Vamos logo para a nossa aula, vamos descobrir o que vai acontecer? Então vamos lá. Vamos começar pela habilidade, né, que tantos nossos professores acompanham. É uma habilidade de primeiro ano, as duas, é uma retomada em que a gente vai tratar o que? Relacionar elementos sonoros das palavras com a sua representação escrita. E a outra habilidade é comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra, começo, meio e fim. Um pouquinho mais, trazendo a nossa amiguinha, leitura de parlenda. Ah, eu vou fazer uma leitura sozinha. Não, a professora Ju vai me ajudar, mas eu preciso começar a tentar buscar estratégia para ler. Eu vejo que alguns já estão bem mais avançados lendo, outros precisam de apoio. Está tudo certo, é treinando, é fazendo várias vezes, que a gente vai aprendendo. É assim que eu cheguei na leitura também. E depois faz disso uma brincadeira. Eu tenho visto as postagens, eu estou vendo vocês procurarem o que? A retomada disso dentro da aula nas brincadeiras. E a gente vai fazer a parte que a gente precisa hoje da leitura. Então vamos lá, né, professora Ju? Deixa eu trazer um material que eu sempre lembro eles que tem que ter. A aula de língua portuguesa tem que ter o caderno, o lápis, a borracha. E a gente deixa até no cantinho, fala um pouco mais rápido, porque foi um combinado do começo do ano. Então é mais simples, né? Eu já tenho que ter esse hábito. E quem tem o aprender sempre, é lógico, pode usar o livro. Mas como eu sempre falo, quem não tem, está aqui na nossa aula tudo o que precisa. Bora lá? Vamos descobrir o que a gente vai aprender hoje? Vamos ver direitinho o que aconteceu. O que vamos aprender na sequência? Vamos ler uma par linda que está fora de ordem. Fora de ordem, professora Ju? Olha o que vai acontecer. Ai, que medo. O que será que aconteceu para ficar fora da ordem? Vamos descobrir o que mais? O desafio será colocar os versos na sequência correta. Falou em desafio, eu adoro. Então a gente tem uma missão hoje, né? Colocar os versos na sequência correta. Eu já sei o que é verso, a gente já teve aos poucos trazendo o que é. Mas vamos pensar em que situação isso vai acontecer? Meu computador fazia muito isso, sabia professora? Sério? Antes ele embaralhava tudo, tudo que eu ia ler com as crianças, ele embaralhava. Ainda bem que a gente lê muito bem, né? Porque daí a gente consegue, tá vendo? As aulas, a gente aprende nas aulas e vai colocando na vida prática. Eles tinham o maior trabalhão em colocar tudo na ordem para poder ler depois. É igual brincar com aquelas tirinhas, né? Quando você entrega para o aluno e aí acontece de uma sair da ordem. Ah, eu preciso da leitura. Exatamente. Então vamos descobrir o que que aconteceu, ó. É a página 29 que os estudantes do primeiro ano de outra escola escolheram a parlenda lá em cima do piano como a preferida da turma, mas se confundiram ao digitar os versos, digitar e os versos saíram da ordem. Então, olha, duas informações importantes aí, professora Juliana, porque eu falo que tem que entender a atividade para fazer. Uma é que a gente sabe que a parlenda que vai aparecer é lá em cima do piano. Isso. Vou até marcar aqui, ó. E é a parlenda preferida da turminha. Então eu preciso guardar essa informação aqui, ó. A parlenda que a gente vai ver. Só que como eles se confundiram, a gente vai precisar colocar em ordem. A gente vai precisar pôr em ordem. Olha só. Você pode ajudar? E aí o nosso amiguinho representando o primeiro ano. Você pode ajudar a resolver esse problema? Vamos trazer para eles? Eu posso. Eu também acho que eles também podem. A gente tem que desafiar. O que que apareceu para vocês agora? Olha só. Enumere a sequência correta dos versos. Aí você vai falar, ai professora, mas nem apareceu. É. Por quê? Para você fazer a leitura junto com a gente. Isso aí. Eu já entendi. Eu vou ter que enumerar. Vou ter que colocar um número para fazer a ordem correta. Vou trazer verso a verso, mas eu não posso fazer a leitura. E a professora Ju também não vai poder não. Ah. Professora Ju, segura a vontade de ajudar, porque coração de professor, eu sempre falo, a gente tem um coração do tamanho do mundo para querer ajudar. Mas eu vou ficar aqui na torcida, porque eu sei muito bem que o segundo ano já está, ó, timido. Que tal a gente deixa a leitura deles, dá aqueles minutinhos para eles fazerem a leitura, tentar encontrar. Se eles não sabem qual é o verso, comece a identificar uma palavra conhecida. E depois vocês vão ter que colocar em ordem, tá bom? Vou trazer primeiro, porque na verdade vocês nem sabem qual é a versão. É. Você viu que desafio bom? Olha só. Deixa eu voltar aqui, ó. Apareceu o primeiro verso. Isso não significa que ele está na ordem certa. Ah, é verdade. A gente precisa lembrar que eu vou apresentar um a um, até para eles perceberem que a gente tem que fazer leitura passo a passo. Não pode sair fazendo lenda em qualquer espaço. Apareceu um verso. Já identificou o que está nele? Já conseguiu ler? Por quê? Procura identificar qual é a referência. Eu acho que não é o primeiro, não. Eu também acho que não. Porque a parlenda começa lá em cima do piano e aí não começa a copar. Boa, boa. Olha lá, professor, é uma estratégia ótima. Tentar lembrar o que eu vi no enunciado anterior. Quem está com o livro pode ver. Mas calma que eu vou devolver essa dica de volta, na hora certa. Olha o segundo, o outro verso aparecendo. Que necessariamente não precisa ser o segundo. A gente precisa ver qual é a ordem certa. Aqui está aparecendo. Olha só. Também acho que esse não é o primeiro. Só acha. Porque é lá em cima do piano. Aí aparece um outro verso. Aí, aí pode ser, né? Dica de professor. Será que quando eu presto atenção, naquele momento que a gente está lendo enunciado, está explicando qual é a atividade, o que tem que fazer, às vezes não pode me ajudar nessa hora? Eu posso usar para voltar lá naquela parte do texto e ver qual que é? Porque se eu conheço o título, o nome da parlenda, pode me ajudar a descobrir qual é o primeiro verso. Dica de professor. É. Hashtag, fica a dica. Boa. E o último que apareceu foi, a gente tem uma vontade de ler, né? É. Mas a gente não vai ler não. Mas também não é o primeiro não. Ó, é só lembrar, é só recitar a parlenda, né? Para conseguir. Olha só. E eu tenho, eu acho que é aquele momento que a gente pode revelar a parlenda. Na ordem certa, para eles tentarem fazer. Do que eles escutam, a leitura deles na ordem. Isso. Vocês entenderam, criança? Então, nesse momento, eu vou recitar. Eu vou pedir para a professora Ju fazer de novo a recitação dessa parlenda, que vai permitir com que você guarde aqui e depois tente localizar na sua leitura. Eu não estou comprometendo o desafio que eu te dei de ler. Isso aí. Preparada, professora Ju? Preparada. Eu também estou. Vamos lá? Deixa eu mostrar o cabelo aqui para ficar bem bonito. Posso ir? Você quer começar? Belezinha, bora. É, não, para eu ler tudo ou para eu falar toda a parlenda? Pode falar, parlenda. Depois eu vou recitar para eles terem pelo menos duas versões, duas vezes a mesma leitura. Depois a gente apresenta a versão. Vamos lá? Preparados? Então vai. Posso? Lá, iã, iã, iã. Ah, que fofa. Está vendo? A gente sabe desafiar. É isso mesmo, professora Adelson. A gente está fazendo um trabalho com texto de memória. Mas vamos aqui. Criança, guarda bem. Eu vou pedir para o oráculo deixar para vocês os versos, os quatro versos, para vocês poderem ouvir o verso da minha leitura, não do que está na lousa. Eu vou recitar para você e vocês vão tentar identificar a ordem. Então, o oráculo vai dar essa mãozinha para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Posso recitar? Vai, professora Juliana. Obrigada. Seja feliz. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno, quem bebeu morreu, o azar foi seu. Essa foi a primeira vez que vocês ouviram. Como a gente precisa guardar como é essa palenda, eu vou fazer a recitação de novo. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno, quem bebeu morreu, o azar foi seu. Agora, olha essa sequência de versos e do lado tem parênteses para a gente colocar o número 1, número 2, número 3, número 4. E para vocês ajudarem na interação, eu vou fazer aqui a letra, né? Porque como a gente vai escrever o número aqui... Faz desenhinho, pronto. Vamos fazer desenhinho? Estrelinha, coração... Ah, então já... Eu esqueço sempre que eu estou com o marcador. Olha só, agora o comando é seu. Eu acho que essa lousa está... Opa, eu apaguei a última. Não, eu vou pegar a caneta primeiro. Está na caneta. Sim, mas eu tirei um verso. Eu roubei um verso daqui. Ah, ok. Estou devolvendo o verso que eu roubei. Olha só, então vamos fazer um coração. Depois de um coração, a gente vai fazer o quê? Uma estrelinha? É. Uma estrelinha. Nossa, como você desenha bem, pronto. Vamos fazer uma carinha feliz, porque a gente está muito feliz aqui, um smiley. E qual o próximo? E... Uma lua. Ah, uma lua, é, pode ser. É lógico, teve criança que eu já vi professor falando ali do verso, não deu tempo de... Olha lá. A prova Letícia já deu uma ordem. É. Qual é o primeiro verso? Porque a gente vai precisar escrever depois na próxima atividade. Isso aí. Manda para a sua pro emoji. Manda para a sua pro emoji. Isso. Se você tiver com dificuldade de escrever, manda para a sua pro emoji do lado do verso, que é o primeiro, né? Isso. Por onde eu começo? Aqui está demonstrando o coraçãozinho. Aqui está a estrelinha. Aqui está o smiley sorrindo, porque a gente está feliz na aula. Vamos representar. A minha lua saiu. Quase boa. Tem uma dica. É, começa lá em cima do piano. Aí teve uma aluna chamada Larissa, que escreveu aí para a gente. A Larissa. E lá começa igual. E quem percebeu a atividade que está anterior aqui, ó. Eu vou voltar só na anterior para a gente perceber uma coisinha aqui, ó. Se eu prestei atenção quando a professora marcou lá em cima do piano. Ah, nessa parte, ó. Então agora está muito fácil. Eu vou saber qual é o começo. Olha a dica que a gente dá. Quando está começando, aprender a ler, a identificar. Deixa eu devolver meus versinhos. Então eu posso dizer que o primeiro verso é lá em cima do piano. É disso. Foi fácil, né, galera? Muito fácil. Agora vamos para o segundo. Lá em cima do piano. Tinha um copo de veneno. Tinha um copo de veneno. E aí, galera? Qual emoji que me ajuda aí com o verso, com o segundo verso? Tinha um copo de veneno. Pensa nas dicas. Ó, a Eloá também já tinha respondido correto. Que legal. Ah, apareceu ali, ó. A professora Denise colocou uma estrela. Colocou? Ela colocou um... Ah, ela colocou já as duas ordens, né? Isso. Um smile e a estrela. Que legal. É isso mesmo. Essa é a segunda... O segundo verso. E aí? Nossa. Agora está faltando pouco. Então fica lá em cima do piano. Vamos valorizar. O Pedro escreveu a numeração. Ele está dizendo para a gente que quem bebeu morreu é o próximo. É, professora Juliana? É a última aqui embaixo, né? Isso, que é da lua. Que é da lua. Isso, a lua. Vai virar a lua agora. Quem bebeu morreu? Isso. Vamos valorizar. Porque ele fez todos, na verdade. E aí ele colocou pela numeração. Ele foi bem rápido. Foi. Então a gente precisa por isso. E aí? Qual vai ser o último, pessoal? Só põe um emoji para a gente poder ver uns emojis aí. É, deixa a gente ver coraçãozinho. Deixa a gente ver coraçãozinho. A gente está... Olha lá, sorriso. A Alice também respondeu que a última é coraçãozinho. Muito bem. Aqui é o último verso que a gente precisava. Vamos confirmar agora se realmente essa era a ordem? E aí vem aquele momento que eu adoro de animação. Olha lá. Eles vão começar assumindo a ordem que está de um lado para aparecer na ordem certa do outro. Olha no caderno. Olha que bonitinho. A professora trouxe caderno que nem vocês. Vocês fazem bonitinho colando no caderno aí, né? Olha lá. Muito bem. Lá em cima do piano. O próximo eles disseram que era da estrelinha. Tinha um copo de veneno. Vamos conferir? Será que eles acertaram? Tchan, tchan, tchan. Yes. Muito bem. Depois, quem bebeu morreu. Que era o que está aparecendo por último do outro lado. Isso aí. E o último era fácil. E agora a gente consegue fazer até a leitura, ó. E agora eu vou fazer a marcaçãozinha de leitura, mas com caneta. Não vou riscar em cima. Ó, lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O azar foi seu. Olha só. Eu adoro essa perlenda. Só que a gente precisa fazer leitura não só uma vez, né, professora? A gente precisa fazer mais vezes. Porque daí a gente vai ganhando aquele comportamento leitor. A gente aprende a ler corretamente. De uma forma que realmente tem que ser. Então, como ficaria? Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O azar foi seu. Vamos dar um desafio para eles, Prô? Demorou. Para eles soltarem o lápis e acompanharem a leitura junto com você aí. Então, você vai lendo e eles vão apontando junto com você, tá bom? Na telinha. Ou de celular, ou da TV, ou no próprio livro de vocês, tá bom? Então, preparados? Pronta, preparada? Preparadíssima. Então, vai lá. Um, dois, três. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O azar foi seu. Isso aí, galera. Muito bem. Opa! Demo conta da primeira parte. Com sucesso. Ó, tão implacáveis, tão ótimos. Agora, a gente precisa copiar os versos na ordem que são cantados na parlenda, que a gente recitou para vocês. Vocês lembram do verso? Já guardaram aqui? Lá em cima do piano. E aí, como é que continua? Continua. A gente precisa, né? É, vai. Não para não. Vamos lá. Vai lá. Mas, para a gente poder fazer atividade, o que vai aparecer para vocês? Olha lá. Ah, para facilitar, né? Para a gente perceber. A gente pode usar, no momento que está escrevendo, um apoio. É lógico que a melhor coisa é se desafiar também. Tentar fazer sem ver. Voltar e revisar o que escreveu. A gente aprendeu isso em legenda. Que uma escrita, às vezes, ela não precisa ser feita e depois a gente não olha mais para ela. Ela pode voltar. Eu posso voltar, olhar no meu caderno e ver. Será que eu coloquei todas as letras? Principalmente porque nós estamos aprendendo a conhecer, a escrever. E é um processo que precisa. E depois, em outras etapas, os textos vão ficando maiores. Vai continuar revisando. A palavrinha chama revisão. Escrever e rever o texto. Tá bom? Mas vamos lá escrever junto? Isso aí. Vamos lá. Deixa eu trocar a cor, que eu estou com amarelo. Não vai ser legal escrever de amarelo. É. Na verdade, acho que eu vou pôr o azul aqui. Vamos lá. Primeiro, eu preciso colocar lá em cima do piano. Que é esse primeiro aqui. Porque aqui eles já estão na ordem, ó. Isso. Então, vamos respeitar. Até folha de caderno a gente precisa respeitar. Escrever na ordem certa. Colocar no espaço da linha. Todos esses cuidados, ó. Então, vamos lá. Lá Em Cima Do Piano Ficou apertadinho. Ficou. Eu quero ver o desafio da professora agora. Colocar o próximo verso em uma linha só. É, não vai dar, Prô. Acho que você vai ter que fazer igual, tá aqui mesmo. Então, porque eu lembro de deixar... A gente quer fazer bonita, ó. Agora minha folha ficou. A letra ficou grande. Mas vamos tentar. Vai em cima do piano. Então, vamos lá. Na linha de baixo, respeitando. Eu já tirei o verso que a gente já escreveu lá. Tinha. Tinha. Um. Um. Copo. De. Veneno. Ai, deu certo. Ui, ficou apertadinho. Ficou apertadinho. Mas se não coubesse, dava pra separar a palavra, né? Eu posso... É, a gente escreve embaixo. Porque separar, eu também tenho que respeitar algumas regras. Às vezes não vale a pena riscar e fazer errado. Mas tentei escrever. Você viu que se eu tivesse programada... Se eu tivesse pensado com carinho na minha letra, eu precisava ter planejado a não deixar a letra tão grande, respeitando. Tá vendo, criança? Aprende. Isso é também importante. Serve de exemplo pra gente conversar sobre isso com vocês. Que às vezes eu vou escrevendo sem pensar. Não, a gente pode pensar que aquele espaço vai dar, não vai dar. Prometo que da próxima vez vou pensar melhor. Vou pensar com mais carinho. Porque agora eu fiz, como diz a professora, igual aluno. Fiz, professora, igual aluno. Fazer o quê? Mas servimos de exemplo para orientar eles. Bora. Vamos esconder o próximo verso. Lá em cima do piano tinha um corpo de veneno. Quem bebeu, morreu. Então, vamos lá. Lembra que cada verso é numa linha. Isso. De preferência, né? O que a gente tem que respeitar. Só quando não cabe, você vai pra segunda linha. Aí você vai pra linha de baixinha. Quem bebeu, morreu, morreu. Também coube. Mais um pouquinho. Tá faltando o nosso último verso. O azar foi seu. Então, vamos lá. O azar. Ah, eu nem vou cortar porque já foi tão polêmico. Não corta, professora, esse Z. Por quê? Ah, eu vou até evitar esse Z cortado porque eu não gosto de polêmicas. Vamos deixar assim, ó. O azar... Foi. Seu. Escrevemos a nossa parlenda. E o que que é legal? Escreve de novo, depois tenta fazer mais uma vez. Vai brincar com isso, com aquelas mãozinhas que vocês começaram a fazer. Ou acharam uma brincadeira de... Eu acho melhor. Aprende com a gente que eu vou... A professora Ju resolveu brincar comigo diferente. Eu vou ver se eu aprendo também, tá, professora Ju? Porque aqui a gente também aprende. Demos contas. Vamos tirar o último verso. Olha que bonitinho. Finalizamos a nossa atividade. E aí a gente pode treinar a nossa leitura. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O azar foi seu. Isso aí. Lê pro pessoal da sua casa, a parlenda. Vai mostrando pra eles conforme você lê. Procura conhecer. Não só isso. Às vezes conversando com a família. Trazer uma que seja uma versão dessa. E escreveu. Eu sempre pedi pra eles trarem trazendo do chat pra nós. Porque daí a gente consegue ter um repertório maior. Na última aula da sequência eu vou fazer isso. Sabia, professora Ju? Porque daí eu acho legal que a gente consegue dar conta do material. Da atividade. E aí a gente tem tempo de trazer as parlendas diferentes que vocês apresentaram. No chat. Combinado? Porque eu vejo o chat. Mas depois na aula que eu consigo ler todas as mensagens pra poder fazer. Certo? Fazer essa troca. Bom, o que a gente aprendeu hoje? Vamos lá? A gente utilizou de pistas pra colocar o verso em ordem. Relacionamos palavras na escrita. A gente poderia até, com certeza, fazer bem num outro ritmo. Mas se não, 25 minutos, a gente tem que organizar algumas atividades no tempo. Então, aquele exercício de procurar essa letra. Quando eu tô começando a escrever. Pra fazer a leitura. Eu também posso procurar referências de nomes, de palavras. Pra trazer na minha leitura. E conseguir trazer, apresentar a palavra ali com a leitura de vocês. Certo? Não esqueça de contribuir. Com a leitura. Não esqueça de contribuir.